Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanios, japonês do Muay Thai. Exatamente, estou aqui com meu querido Alanios, japonês do Muay Thai, porque nós temos que falar novamente de King of Fighters XV, porque tivemos, claro, mais um trailer aí de personagem revelado, nosso querido Joe Hagashi, e a gente vai assistir, obviamente, com vocês aqui, reagir e tudo mais, e depois a gente vai assistir ali em câmera lenta, comentar um pouquinho sobre os detalhes, e nós estamos gravando esse vídeo em live mais uma vez, galera. Então, a gente vai aproveitar e pegar alguns comentários aqui do chat sobre o que eles têm a dizer aí sobre esse personagem também. Mas antes de continuar, se você curte o nosso trampo aqui do Melu, deixe seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não ver notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, Alanios, vamos lá, aproveitando esse momento aqui maravilhoso, poder trocar nossa tela. Já estamos aqui com o trailer devidamente preparado, para a gente poder assistir com essa galera do Swift. Deixa eu até abrir a tela aqui da live, para a gente poder ir vendo os comentários. Então, pessoal, trailer já devidamente preparado, sem mais delongas, Alanios, bora lá, mano. Ah, musiquinha clássica, da hora. Cara, mas tá bonito, hein? Tá bonito mesmo. O cara tá meio ilustrado, né? Né? Joe Hagashi. Caralho, minha coluna. Dois grab ali, beleza. Olha, ele tonto fazendo um... Rasteirinha de novo. Olha que bonito o efeito dessa bagaça, mano. Caramba, três furacãozinhos ali, um foguinho. Caralho, olha o combo. É, o especial ali, beleza. O outro... Ó, isso. Ali, ali eu vejo... Hum... Nossa, que da hora, mano. Olha isso, velho. Caramba, mano. Tá dando vários... Tá cancelando várias paradas ali. É. Mandou o especial. Lá. Olha isso, mano. Nossa, mano. Porra. Nossa, eles cancelaram o especial do outro. Puta merda, a mesma parada do Call of 13, cara. Mano, esse jogo tá jogando igual ao Call of 13, velho. Ah, não teve mais nada, né? Chatter All Expectations, né? Padrãozinho. Cara, que da hora, mano. Eles tão colocando o mesmo gameplay do Call of 13, cara. Você percebe que ele tá sem ativar o Max Mode ali, ele tá fazendo uns especiais mais fortes, né? Aquele brilho amarelo. E aí, no finalzinho, a gente viu uma sequência muito louca que a gente não tinha visto nos outros antes, aonde ele faz o especial mais forte, manda o Super e cancela depois ali no máximo. Porra, que da hora, cara. Que da hora. Tão vendo Dream Cancels nessa parada. Isso é uma coisa que, pelo jeito, até onde eu tinha visto no 14, não tinha, né? Eles tinham mudado um pouco a parada do negócio aí. Sim. No 14, eles tinham feito... Você tem que ativar o Max Mode pra você poder usar as habilidades mais fortes, né? Eles tiraram isso. Acho que é uma coisa que eles perceberam que não foi muito bem recebida, né? Porque você acaba limitando o gameplay do personagem a um momento com a barra estourada ali só. Agora eu tô ficando mais ansioso ainda, porque... Eles deixaram o cara parado ali, tonto, só pra eles mostrariam o taunt do personagem, né? Exatamente, exatamente. Olha esse efeito em volta do tornado, que coisa bonita, cara. Pra dar uma distorção, assim, no cenário, né? Quando ele tá indo pra cima. Dá pra ele dar uma pulidinha ali, mas tá da hora. Não, tá da hora. Eles deveriam ter colocado uma parada dessa no furacão do Rao Maruco também. Isso me lembra muito foi o COD. Ele faz isso no Street Fighter 5 também. É, mandou especial ali. Esses efeitos dele chamando os especiais, assim, sabe? Tipo, igual... Ver aquela energia se juntando, assim, quando ele apontou. Olha lá, igual a mesma coisa aí, ó. Olha que louco, cara. Aí depois o negócio vai e distorce o ambiente e tal, quando ele estoura. Ele manda o Street Fighter ali. Olha que lindo isso, cara. O Street Fighter tá muito bom, cara. Não, e eu acho muito legal o estilo de gameplay do personagem, entendeu? Sim, sim. Você viu ali, ó. Ele mandou forte, mandou um Command Normal depois. Provavelmente... Olha só, cara. Será que cancelou com o especial ali? Ó, o especial. Ó, já tá mandando. Fez ampliado, amplificado ali. Fizando o ligado de Mortal Kombat. De novo, ó. Mandou forte ali, subiu uma joelhada. Ele deu uma bica e subiu com o jogo. Provavelmente é um forte e um Command Normal, cara, que ele tá mandando. Será que ele tá fazendo aquela parada de cancelar, que ele já corre e bate em seguida, igual no 13 também? É, o que parece. Ele deu uma bica ali agora e chamou de novo o especial. Até desceu o cara ali, mano. Com a porrada que ele deu. Especialzinho clássico dele, que a gente mostra desde lá de trás. Esse do combinho. Ó, tá vendo? Parece que ele tá mandando um forte no outro, cara. Achei que ele não comou de normal, mas não é. Aí ele manda um golpe forte, dá a magia, manda o especial fraco, e aí ele cancela no especial, no máximo ali. E o cara toma os dois, velho. É, é. Tô tomando um dos dois juntos. É, o primeiro não parou de bater. Nossa, mano. Que interessante isso. Agora eu acho que a pergunta que não quer acalar é o seguinte, mano. A gente viu que eles formaram um time nos três primeiros trailers. Será que esse cara, o Joe Hagashi, ele tá no time do Iori? Ou será que é que nem o chat da live falou aqui, antes da gente gravar, que o Iori estaria sozinho e eles já estão mostrando aí um novo trio? Então, o Joe, ele sempre esteve no time Fatal Fury, né? Então é o Joe Hagashi, o Andy e o Terry. Tem um agacho aqui, mano. Acontece. Se eles colocarem o Iori e o Joe no mesmo time, eles têm que justificar muito pra gente do porquê que tá fazendo essa parada. Por que que o Joe sairia do trio Fatal Fury e entraria num time com o Iori? Eu acho que é bem provável que o Iori esteja sozinho, igual foi no KOF 99 e no 97, né? KOF 99 e 97 foi assim. O que vocês acham, chat? É, eu tô achando que é mais por esse lado aí mesmo, como você falou, né? Como ele é do time do Fatal Fury, não faz muito sentido, mesmo em termos de história, eles explicarem isso. Tipo assim, o que que iria acontecer com os companheiros do Joe Hagashi aí pra ele poder mudar de time, assim? Fizeram um sorteio do torneio num papelzinho? É. Sortearam dois palitinhos? Pega mais, puxa um aí. Ih, Joe, você saiu com o Iori. Pois é, mano. O nosso querido Valtinho falou que o jogo tá muito lindo, ele falou aqui. Rafael Draexos, ele falou que acha que ele não vai conseguir gostar do KOF com esses traços. Olha aí, ó. Interessante, cara. Eu tô achando que tá tão bonito, meu. Mas tipo, eu acho que eles usaram no Samurai Showdown, cara. É, porque tem muita gente também que tá acostumada com o jogo, com os gráficos 2D, pixelizado e tudo mais, né? Mais voltado pro pixelizado, na real. Porque o 13, ele é mais ou menos assim, mas não é total. Sim. Então, o pessoal deve ter estranhado muito a partir do 14 ali. O 14, ele tá bem diferente, mas esse daí, ele já tá definido, sabe? Ele já tá com uma personalidade ali. O 14, ele tava tomando forma ainda, né? E os efeitos visuais, se você pegar ali o vídeo do Samurai Showdown, tá aí o mesmo padrão, sabe? Sim. É, lembra mesmo. Lembra bastante. É o mesmo padrão dos efeitos visuais do Samurai Showdown. Então, a SNK, ela conseguiu definir o padrão artístico deles ali, né? E eu tô gostando, cara. Tô achando legal. O design do Joe tá muito bom. Bem fiel àquilo que a gente conhece do Joe. Gostei muito aí deles terem colocado, né? A sabermudinha com essas escritas. Só ficou bem bonito com o Joe escrito ali na frente, diga-se de passagem, né? Eu gostei bastante do design do Joe. Acho que ele tá bem bonito. É questão de gosto, né? Não dá pra discutir isso. Esse cenário da praia tá bacana. O Alan comentou ali. Efeitos muito lindos, meu Deus. E essa distorção, o Valtinho comentou. O Leon falou que ele não pode opinar porque ele nunca jogou Coff. Eu já joguei, mas eu joguei pouquíssimo, entendeu? Eu nunca tive uma experiência tão grande com os jogos do Coff, assim. Mas eu tô bem animado, mano, poder ver como é que vai ser esse daqui. Esse vai ser um dos primeiros que eu devo jogar bastante, vamos dizer assim. Entendeu? Se a gente for analisar, pega o Street Fighter ali, eu não gosto muito do visual do Street Fighter 4, nem do 5. Eu sou mais das antigas ali. Mas o gameplay tá da hora, entendeu? Eu acho que vale a pena dar uma chance. Mas, mano, eu fiquei curioso em cima de um negócio nisso daí. Porque o Joe, ele soltou o furacão e o cara continuou levando o golpe enquanto ele mandava o outro, né? No 13, o golpe parava na hora que você mandava o golpe seguinte. Será que, se eu estiver jogando, por exemplo, com o time Arch of Fighting lá, eu mandar um Raul Shokuken, eu consigo cancelar ele no começo, dar o especial e enquanto eu tô batendo, a magia vem e bate também, cara. Nossa, vai ser muito louco se eu fizer uma parada dessa. É, meu amigo. Teremos que esperar cenas dos próximos capítulos aí pra eu poder ver. Nosso querido Anderson falou, eu tô só a Glória Pires, não posso opinar, pois não sei nada de cópio. Nosso querido Anderson falou aqui. Bom, galera, mas então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham curtido aí esse nosso react e também comentários desse novo trailer de King of Fighters XV aí com o Joe Higashi fazendo o seu retorno triunfal. Era um dos personagens que já eram muito esperados aí também. Obrigado aí novamente a galera do chat que está aqui assistindo essa gravação ao vivo. Se você quer conferir essas gravações ao vivo assim e participar dos vídeos do Meia Lua, é só colar na nossa plataforma roxa, cara. Tá aqui embaixo o link no comentário fixado pra vocês. Tá rolando sorteio de gift card lá de 100 reais. Então, não deixem de acompanhar as nossas lives na roxinha. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou? Seu dois, uma olhada vou para a esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Força!